Porque nós somos servidores, mas somos pessoas também. Então, sempre esse é o nosso foco. Então, ao longo do mês, nós tivemos aqui muitos eventos interessantes. Tivemos eventos musicais, tivemos festas, recebemos nossas crianças aqui durante dois dias, tivemos palestras de filósofo, de saúde. Esse ano, nós inovamos com a parceria com o Rotary Club, que foi a testagem de hepatite C. Nós também temos que trazer esse foco da saúde do servidor. Então, queria agradecer, em nome da Zé, a participação de todos. Nós vamos fazer uma pesquisa de opinião sobre as atividades do meio do servidor. Espero que todos participem. E aqueles que não puderam participar ao longo desse ano, ou aqui presencialmente, ou acompanhando as transmissões pela intranet, que, no próximo ano, tenha a oportunidade de participar um pouco mais. Afinal, essa programação, além de ser elaborada em conjunto, ela também é aprovada pela diretoria. Então, todos os eventos que acontecem aqui, é permitido a todos os servidores e colaboradores da agência participar. Então, agora, sem mais delongas, é com a Jéssica, que é a palavra. Obrigada. Obrigada. Bom dia, gente. Bom dia. Não, pera, deixa eu ver se vocês estão aí. Bom dia. Bom dia. Ah, tá bom, né? Só para ver se está tudo certo aí mesmo. De manhã, uma hora dessa, né? Palestra, tem que escutar os outros aqui falando, né? Gente, é uma honra estar aqui no encerramento desse mês tão importante, né? Para vocês, que é o mês do servidor. E, principalmente, depois de várias aventuras aqui na Enel, né? Que a gente teve na semana passada. Então, é realmente um prazer poder estar aqui contando um pouco das minhas experiências hoje para vocês. E, bom, a maioria das pessoas, na verdade, me conhecem justamente por eu ser tão jovem e deficiente física e, ainda assim, ter tido experiências tão diferentes, né? Então, hoje eu trabalho como palestrante. Eu viajo aí os quatro cantos do Brasil contando as minhas experiências, né? E as pessoas sempre me perguntam, Jéssica, mas como é que você fez? Como é que você fez para dar certo? Afinal de contas, é isso que todo mundo, em algum momento, já se perguntou na vida, né? Será que vai dar certo? Então, por essas andanças, tanto Norte, Sul, Leste, Oeste, né? Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, eu também faço... Geralmente, eu dou muita entrevista, Jornal Nacional, G1, Veja, enfim. E aí, a pergunta... Eles sempre querem saber o que aconteceu comigo, por que eu fiquei deficiente, né? O que é a minha deficiência e como é que eu fiz? Como é que eu fiz para me superar? Talvez seja também essa a palavra mais usada. Superação. Bom, eu fiquei deficiente física aos seis anos de idade por uma infecção de garganta que saiu da garganta e foi para a medula. Infeccionou a minha medula. E aí, claro que desde então, eu tive que aprender a fazer muita coisa sozinha. E é interessante porque a maioria das pessoas tem uma impressão de que deficiente é aquele ser humano frágil, né? Que geralmente é indefeso, com poucos amigos, que está sempre precisando de ajuda. E, de um modo geral, tem isso também, a imagem de que é inferior, porque não é tão eficiente como as outras pessoas. Prova disso, uma vez eu estava viajando aqui, trabalhando... Minha formação é em jornalismo, eu sou formada em jornalismo aqui em Brasília, pela UNB. E eu ainda trabalhava como jornalista quando eu estava viajando para uma cidadezinha do interior. E aí eu estava numa estradinha de terra, bem... Um lugar, era um lugar bem humilde. E nessa estradinha, eu estava sozinha, e veio andando na minha direção um senhor com o cabelo sujo, bagunçado, desgrenhado, a camiseta, uma camisa larga, também rasgada, suja, com uma bengalinha de madeira improvisada. Aí ele veio na minha direção. Quando ele chegou até mim, ele pegou a minha mão, abriu a minha mão e me deu uma moedinha. Falei, cara, eu estou muito na merda, né? Até esmola eu estou recebendo, né? Então, essa é a visão que muitas pessoas têm do deficiente, né? Que precisa de ajuda, que precisa de moedinhas, né? Mas é interessante porque esse tipo de situação que já ocorreu mais de uma vez comigo poderia me deixar, claro, chateada, magoada. Poxa, né? Que saco, né? Eu estou realmente na merda. Mas é aí que você pode mudar a sua forma de pensar. É aí que eu vi que eu poderia mudar o meu mindset, a maneira que eu pensava a respeito da minha deficiência. Porque você pode reclamar de algo que você não tem. Você pode sentir raiva de algo que você não tem. Ou você pode se sentir grato por aquilo que você ainda tem. Então, quando, na minha adolescência, eu sentia muita raiva porque eu via meus colegas dançando e eles todos lá na balada, né? E era a época que o funk estava no auge e aí todo mundo descia, subia até o chão, aquela coisa maravilhosa. E eu ficava olhando aquilo e eu sentia tristeza e raiva porque eu não poderia dançar como eles dançavam, usando as pernas, como normalmente se faz. Mas ali eu poderia sentir raiva por não ter minhas pernas para dançar como eles. Ou eu poderia me sentir grata porque eu tenho meus braços e eu poderia dançar usando os meus braços. Quer dizer, como eu posso usar os recursos que eu ainda tenho? E, apesar de tudo isso, claro que essa mudança de pensamento não acontece de uma hora para a outra. Mas tinha uma coisa que me fazia muito feliz porque, por mais a deficiência me enchia de vazio, eu ficava muito triste, muito chateada com várias situações. E eu sentia, o sentimento que eu tinha dentro de mim é que, por mais que eu tivesse sucesso na vida, que eu passasse por uma universidade bacana, tivesse um sucesso profissional bacana, se eu não voltasse a andar, eu não seria feliz. Essa era a sensação que eu tinha. Se eu não voltasse a andar, eu não poderia ser feliz. Mas tinha uma coisa que me deixava muito feliz, uma coisa que muito me preenchia, que era viajar. Aí eu fui afogar as mágoas viajando pelo mundo. Ao todo, eu já rodei quase 80 mil quilômetros pelo mundo, mais de 20 países. E a primeira experiência diferente, eu ficava tentando me preencher aqui no Brasil, e aí já fui dormir em Oca com o Índio, já fui para vários lugares diferentes. Só que aí o vazio volta e meia voltava. Eu falei, nossa, eu preciso aumentar a dose. Aí eu falei, olha, estou aqui estudando na UNB, quer saber? Eu vou para a Europa. Por quê? Porque quando você fala que vai para a Europa, parece que é tudo mais chique, mais glamouroso, você fica mais inteligente, né? Ah, vou para a Europa. Mas, né, parece que dá mais credibilidade. Falei, vou morar um tempo na Europa. Fui morar um tempo na Europa. Não, e passa credibilidade mesmo, prova disso. Eu estava embarcando aqui no aeroporto de Brasília. Cheguei lá no atendente do check-in, ele muito sério, engravatado, compenetrado. Ele perguntou para mim, qual é o seu destino final, senhora? Eu respondi, Paris. E ele respondeu, ai, que tudo! Falei, cara, realmente, você não sabe nem se é bom, mas você vai no embalo, né? Porque é glamourosíssimo. Aí, beleza, eu fiquei um tempo lá na Europa, estudei lá. E depois de um tempo, voltei a sentir esse vazio. E eu falei, nossa, preciso aumentar a dose. Eu não conseguia. E preenchei, eu estava sempre procurando alguma coisa. Falei, cara, para onde que eu vou agora, né? Se o glamour não adiantou, já sei para onde eu vou. Eu vou para a África. Aí, falei, pronto, vou para a África. E aí, eu comecei a pesquisar por lugares que pudesse ser interessante uma viagem para a África. Porque, como eu trabalhava como jornalista na época, eu poderia encontrar algum... A ideia era encontrar alguma região que não fosse tão desbravada, que não tivesse tanta informação, para que eu pudesse usar isso na minha carreira depois, né? Para que eu pudesse conseguir depois um bom emprego, algum trabalho para melhorar o meu currículo. Aí, eu fui pesquisar no Google. Ah, vamos ver qual... A África tem mais de 50 países. Então, para qual dos países da África eu iria? E eu comecei a pesquisar para qual desses países qual seria o meu destino. Eu fui jogando no Google, jogando no Google, né? Como um bom pesquisador, toda pesquisa começa no Google. Fui jogando no Google. Ah, e até que eu joguei o país Sudão. Apareceu lá, Sudão. É um dos maiores países da África. Deixa eu ver o que tem aqui no Sudão. É exótico, né? Você não ouve muito falar de Sudão. Quando eu joguei no Google Sudão, apareceu no Wikipédia. No Wikitravel, na verdade, que é Wikipédia para os viajantes, né? O Wikitravel. Apareceu uma mensagem de alerta. E a mensagem de alerta, inclusive... Já deu aí, não deu, né? Tem a imagem da mensagem. Está quase. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Isso, pronto. Essa é a mensagem de alerta. Se você jogar Sudão, vai aparecer essa mensagem lá no Wikitravel. Uma mensagem de alerta. E essa mensagem diz o seguinte. Alerta. Viajar para o Sudão não é considerado seguro. Duas guerras civis em curso e grupos extremistas sequestrando e atacando visitantes são suficientes para não se recomendar em viagens que não sejam absolutamente necessárias. Cara, que massa! É para lá que eu vou. E assim eu decidi que eu iria para o Sudão. Então, foi aí que surgiu essa grande mudança de ideia. Porque, naquele momento, eu poderia pensar nossa, deficiente física, sozinha, com pouca grana, ganhava dinheiro de freelancer fazendo trabalhos como estudante. Como? Eu poderia pensar de início, né? Seria muito difícil ir para a África nessas condições. Ou você pode mudar a pergunta. Obrigada. Ou você pode mudar a pergunta e dizer como eu posso ir para a África usando os recursos que eu tenho? Como eu posso ir para a África usando a força dos meus braços? Como eu posso ir para a África usando um pouco o dinheirinho que eu tinha ali guardado? Então, percebe que é diferente a pergunta? Você não pensa, ah, como vai ser difícil? Mas você pensa, como eu posso conseguir isso usando os recursos que eu tenho? E isso acontece... Depois deixa eu ver se está... Ah, tá. Beleza. Isso acontece quando você muda o seu mindset. Por quê? O que é um mindset? Um mindset é... Imagina que o seu cérebro, a nossa mente, a sua cabeça é um mega computador. E, nesse computador, você tem instalados vários softwares, vários hardwares, memórias e uma série de fatores que fazem o seu sistema funcionar corretamente. Se algum desses sistemas ficam sem atualizar, o computador precisa sempre de atualização. Se algum desses sistemas ficam sem atualizar, você não funciona da maneira mais correta, você não funciona no seu melhor desempenho. E por quê isso é importante? Vocês já... Vamos ver uma situação aqui que é problema de mindset. Vocês já passaram por alguma situação que vocês acordaram assim de manhã, oito horas da manhã, falando, hoje o dia vai ser mega produtivo. Hoje eu faço até uma lista de tarefas, né? Sai para resolver um monte de coisa. Aí você vai... Beleza, não. Hoje o dia vai bombar. Aí você checa o e-mail, dá uma olhadinha no Facebook, paga uma conta. Quando você olha no relógio, deu oito horas da noite, o dia voou, você sentiu que não fez nada? Já passaram por isso? Alguma vez já? Pois é. Precisa atualizar o mindset. Outra situação muito comum é quando algumas pessoas já escutaram alguma vez na vida que são inseguras, que têm medo de algo, já passaram por alguma experiência ruim, seja nem na escola, seja no trabalho. E por causa disso, você sente que não tem a mesma capacidade. Você acredita naquilo, você acredita naquilo que te disseram, né? Que você é nervoso, que você tem medo, que você não consegue fazer algo, e aí você não para para perceber se aquilo ainda é uma verdade. Um exemplo muito claro, você já viu que ainda hoje tem gente que acha que viajar de avião é muito chique, é muito glamouroso? Vocês conhecem pelo menos uma pessoa que pensa assim? Agora, é complicado, porque hoje em dia a maioria das passagens de ônibus chegam a ser mais caras do que as passagens de avião. Mas por que muitas pessoas ainda acreditam que viajar de avião é chique, é caro, é glamouroso? Não atualizaram mais de sete. Então, tem alguém que tem filha aqui? Filha menina? Pequena? Eita! Então, geralmente, as meninas é que sofrem mais com isso, quando são pequenas. Porque a mãe, principalmente o pai, fica Ah, porque vai ser para sempre um petitinho de mamãe, né? Não é assim que é? E aí, o que é que acontece? Você não pode agir dessa maneira com a sua filha, porque um dia ela vai dar o primeiro beijo dela. E se Deus quiser, esse dia vai acontecer, esse dia vai chegar. E aí, a partir desse dia, por mais que você olhe para ela, ela tem a mesma carinha, mas o mundo dela começa a mudar, a percepção, os sonhos dela são diferentes. E se você ainda continuar lá, depois de tudo, Ah, porque vai ser... Você vai ter uma mãe, que pequenininha, que pequenininha, né? Você não vai acompanhar ela. E por que é importante atualizar esse mindset? Porque você está querendo ser mãe, você está querendo ser pai de um ser humano que não existe mais. Aquele ser humano já existiu, já foi, é verdade. Não é mais. E aí, o tempo vai passando, ela vai caminhando para um lado e você vai ficando. Então, muita gente, isso acontece também com muitas pessoas mais velhas, né? Os nossos avós, os pais, o pessoal mais velho, que dizem que, Ah, no meu tempo, isso não existia. No meu tempo, não, porque no meu tempo eu tinha que andar muitos quilômetros, né? Porque no meu tempo, esse negócio desse relacionamento do jeito que está hoje... Ok, você não precisa compactuar, Mas você precisa aceitar que isso existe no seu mundo de hoje. Pode não ter existido no seu passado, mas existe no seu presente. Senão você está querendo viver em um mundo que não existe mais, um mundo que existe só na sua cabeça. Então, você precisa atualizar o mindset. E por que isso é tão importante? Porque aqui é o mindset de configuração, formando a configuração da mente. E por que isso é importante? Porque dois terços das nossas decisões são puro inconsciente. É coisa que você ouviu dos seus pais na escola, dos colegas de escola, ou dos seus pais quando você era criança, coisas que você viu na televisão. São coisas que vão ficando dentro do seu inconsciente, e isso estimula a sua tomada de decisões. E só um terço é pesquisa, é estudo, é lógica, é cálculo. E é por isso que é tão importante. E eu passei... Por que eu conto isso do mindset? Porque eu tive que adaptar muito o meu mindset para viver as aventuras que eu vivi, para passar tudo o que eu passei. E essas próprias experiências fizeram com que eu fosse cada vez mais atualizando o meu mindset, mudando, melhorando, aprimorando cada vez mais a maneira de enxergar o mundo. Então, o roteiro que eu fiz foi o seguinte. Eu fui primeiro para a Etiópia, depois eu fui para o Sudão, depois Sudão do Sul e Uganda. O que acontece? O conflito que existe lá no Sudão é justamente o que culminou na separação entre o Sudão e o Sudão do Sul. Antes era o único país, e no ano de 2011 para 2012 eles se separaram. Inclusive, eu fui uma das primeiras brasileiras a entrarem lá quando o país se tornou Sudão do Sul, oficialmente. E ali é muito interessante porque ali na fronteira entre o Sudão e o Sudão do Sul tem uma zona de conflito em que é proibida a entrada de estrangeiros. Nem mesmo a ONU, só soldados de alto escalão conseguem entrar ali. Nem mesmo o Médicos Sem Fronteiras, Cruz Vermelha, ninguém tem autorização para entrar ali sem o do estrangeiro. Apenas os próprios sudaneses e alguns exércitos por conta da disputa que ainda existe ali de território, porque a fronteira também é uma área petrolífera. Então, é muito complicado, a disputa ainda não acabou. E aí eu falei, cara, quem disse que esse estado é proibido mesmo? Eu vou tentar entrar lá. Aí tem um estado ali nessa fronteira que chama Nilo Azul, fica bem naquela pontinha ali, aqui tem o... É bem mais ou menos aqui, nessa pontinha ali, é o estado do Nilo Azul. Eu falei, cara, esse é o estado mais proibido de todos. É pra lá que eu vou. Vou tentar entrar lá. Só que o que acontece? O Sudão é um país muçulmano, então mulher tem que andar de véu. Eu não tinha véu, mas eu tinha uma canga colorida que eu tinha comprado no Rio de Janeiro, que tinha um Cristo Redentor pintado com motivos de Romero Brito, todo colorido. Aí eu falei, não, isso aqui vai ser meu véu. Só que mulher, apesar de estar com véu, estar com véu só não basta, porque a mulher precisa estar sempre acompanhada de um homem, seja seu irmão, seja seu pai, seu marido. Falei, Neita, e agora, onde que eu vou arrumar um homem? Aí eu fui lá no terminal, achei um homem pra fingir que era meu marido. Eu falei, não, vamos lá. E a gente entrou no ônibus que ia, saía da capital do Sudão, pra esse estado proibido. Falei, não, se eu chegar lá já tá ótimo, porque durante o percurso tem várias barreiras policiais. Então eles vão revistando, eles dão uma olhadinha. Só que aí lá no fundo eu tava lá escondidinha, com o meu véu, toda bonitinha, com o meu marido do lado, então passei despercebida. Mas quando eu cheguei lá na cidade, isso já tava à noite, cheguei no hotel. E aí o dono do hotel olhou pra minha cara e falou, cadê sua autorização pra estar aqui? Falei, ah, rapaz, era só mesmo que eu queria falar com você? Uma coisa bem brasileira, né? E ele falou, não, tudo bem, olha, vamos fazer assim. Você, deficiente física, mulher, sozinha, não vou te deixar aqui na rua. Dorme e amanhã de manhã, assim que o galo cantar, o oficial de segurança vai vir falar com você. Falei, ah, bobinho, vou sair antes do galo cantar, né? Aí no dia seguinte eu saí antes do galo cantar. E eu fui conhecer a cidade, que era isso que eu queria conhecer. Eu queria conhecer a capital daquele estado e saber como que as pessoas vivem ali. Como que é viver em uma zona de conflito? Como é aquela cidade, né? No meio do nada. E aí eu comecei a sair na rua, conversei com algumas pessoas. Só que foi dando o calor de 11, meio-dia. E eu peguei nada mais, nada menos, que 52 graus de temperatura. E aconteceu. A borrachinha da muleta começou a derreter no calor do asfalto. Ela começou a se corroer. E eu fiquei andando no ferro puro. Falei, deu ruim, vou ter que voltar para o hotel. Quando eu voltei para o hotel, quem estava lá, bonitão, me esperando? O oficial de segurança. E aí, é claro, ele me fez várias perguntas, mas, resumindo aqui a conversa, ele disse, ou você vai embora, ou você vai presa. Eu falei, nossa, já que eu tenho tantas opções, né? Acho que eu estou indo embora. E aí, só que tinha um problema. Porque eu não tinha tirado fotos do lugar. Porque, por conta do calor e por conta do idioma, enfim, era muito difícil achar as pessoas ali dentro. Então, eu tive que fazer uma coisa de cada vez, né? E aí, de muleta ainda. Então, eu tive que fazer uma coisa de cada vez. Eu não tirei as fotos durante a minha caminhada pela manhã. Eu falei, cara, mas aí lascou. Porque a prova que eu tinha que eu realmente estive ali eram as fotos, né? Caso contrário, eu poderia simplesmente chegar aqui e contar essa história. Mas e as fotos? E a prova de que eu realmente estive ali? Aí, ele me deu uma deixa. Ele falou, ó, você espera aqui no hotel rapidinho que eu vou ali no escritório pegar um documento para você assinar. Eu falei, ahá, é agora. Aí, eu fui para a porta do hotel, peguei meu mochilão, coloquei uma câmera facinha ali de pegar e aí eu chamei o tuk-tuk. O que é o tuk-tuk? É este veículo de altíssima tecnologia que é usado em toda a África para poder transportar pessoas e animais e qualquer coisa que você quiser ali dentro. E aí, eu chamei o tuk-tuk para poder ir para o terminal de ônibus. A ideia era ir embora. Só que, como era proibido fotografar, eu iria fazer fotos durante o caminho, coisa que eu não poderia fazer ao lado do oficial de segurança. Só que, quando eu chamei o tuk-tuk, eu sentei lá dentro, o dono do hotel apareceu, surgiu na frente do tuk-tuk e falou, você não vai alugar algum porque você está sob minha responsabilidade. E aí, ele começou a brigar lá comigo. Eu comecei a armar um barraco lá na frente do hotel. Eu comecei a gritar, você não vai me impedir, a louca, né, de cosmoleta. Ah, você não vai me impedir. I'm free, I'm free. E eu vou. E aí, o motorista do tuk-tuk começou a me defender. E aí, ele falava para o cara do hotel, não, tudo bem, eu vou deixá-la lá no terminal, não tem problema. E ele, não, não vou permitir. E aí, o motorista do tuk-tuk conseguiu arrancar o tuk-tuk na velocidade máxima que este veículo pode chegar, que é 60 km por hora. E foi assim que eu fiz uma das poucas fotos que existem no mundo deste lugar nos dias de hoje que eu vou passar para vocês agora. Isso é o centro da cidade, que era um lugar bem bacana mesmo, para passar umas férias. feriado do mês de servidor, é 52 graus, né? E você vê que, apesar, a proibição é muito mais do governo do que as pessoas mesmo, elas são bem receptivas, muito afetivas, é uma coisa muito mais apolítica mesmo do que das pessoas em si. Tem até foto dos policiais mandando eu não tirar foto. Que é isso. Vocês são os policiais. Mas porque eu gosto de contar essa história e, nesse momento, sempre tem pelo menos uma pessoa pensando, neste momento, menina, você é louca? Mas não tem problema não que isso para mim é elogio, né? Porque, nesse momento, o que você precisa é ter coragem. E coragem nada mais é do que agir apesar de. É agir apesar do medo, é agir apesar da possibilidade de você receber um não, é agir apesar do seu orgulho. Pode dar errado, pode. Tudo bem, você tem medo até. Mas você é corajoso. Porque se te deu medo é porque você está indo aonde ninguém vai. Você está tentando fazer algo que ninguém tenta. Você está fazendo algo que ninguém faz. Você saiu da mediocridade. E o medíocre é aquele que se contenta. O medíocre se contenta com aquilo que deu para fazer. Ah, deu, está bom. Quer um exemplo de situação em que a pessoa não foi medíocre. África, zona de conflito. Você entra nos vilarejos, as casinhas são verdadeiras cabanas, como as ocas dos índios que a gente conhece aqui. Não tem divisão de cômodo, mas tem um lençol bonitinho, estampadinho, bordadinho, que faz a divisão entre sala e quarto. No cantinho tem umas panelinhas empilhadinhas que transformam aquele setor ali em cozinha. Na frente tem um tapetinho, uma plantinha. Para que isso? Para fazer o melhor dentro das condições que você tem. É isso que você precisa fazer para não ser medíocre. Fazer o seu melhor dentro das condições que você tem. Não é porque você está numa zona de conflito que a sua casa tem que ser suja. Não é porque você é mendigo e mora na rua que tem que ter lixo em volta da sua casa. Você pode buscar fazer o seu melhor dentro das condições que você tem. Muita gente diz, ah, porque é do jeito que me pagam, né? Ah, porque não tem projetor. Ah, porque acabou a energia. Porque é do jeito que me pagam. Não é porque você não recebe o salário que você deveria receber que você não vai fazer o seu melhor trabalho. Você precisa lutar para melhorar as condições. Mas enquanto elas não melhoram, você precisa fazer o seu melhor para não cair na mediocridade. Sabe quando seu filho chega? Isso é um exemplo. Até o Mário Cortelli diz muito isso. Quando seu filho chega na escola, aí você olha o boletim e está lá seis, a média é seis. Aí está seis, 6.2. E você sabe, você sabe que ele pode tirar oito, que ele pode tirar nove, porque ele consegue fazer isso. Mas por que ele tira seis? Porque deu para passar. Medíocre. Porque ele não fez o melhor dele. Se o melhor dele for seis, ótimo. Mas se o melhor dele era um oito, era um nove, e ele tirou seis, porque deu para passar, é porque é medíocre. E o medíocre, ele se entope de desculpas. Ele adora culpar o outro. Então, normalmente, as pessoas culpam os outros pelos fracassos da vida dela. Então, uma das desculpas, as desculpas mais comuns das pessoas que são medíocres, geralmente ela culpa o pai, porque não apoiou, porque eu não tive o apoio do meu pai, não tive o apoio da minha mãe, eu não vim de uma família rica, eu não fiz uma boa faculdade, eu não tive oportunidades, não tive um bom emprego, meu chefe não me incentiva. E aí ela vai arrumando uma série de pessoas, uma série de culpados para a vida dela, para os problemas que ela mesmo deveria ser responsável. E ela é a responsável. Mas ela adora culpar os outros. Culpa até o filho, eu maricasei muito cedo, tive filho muito cedo, coitado dos bichinhos, os pequenininhos. E aí, nessas situações, o que acontece? A pessoa acaba caindo, ela acaba destruindo a própria vida. E o que acontece quando você cai? Vamos fazer uma analogia aqui. Quem aqui já caiu na rua? Aqui no auditório já caiu? Eita, foi mico, né? Bom, eu já imagino agora, é um micão, né? Todo mundo chama a atenção de todo mundo, todo mundo para para ver. Imagina isso acontecendo quando você é um deficiente. É só sucesso. Você chega na rua, geralmente, é muito engraçado, porque no meu caso, é incrível. Sempre que eu caio, primeiro que sempre tem um trabalhador da obra do lado. Sempre tem. O cara que é o trabalhador da obra. Aí sempre tem uma menina que grita, primeiro, ai meu Deus do céu, coitada, né? Você não segura. Aí eu vou, e aí eu tento levantar, de repente aparece o trabalhador da obra e que ele sempre surge em algum lugar. É incrível. E sempre tem um gordinho também começa a vir tentar ajudar, tapa o ar, sabe? Vira uma confusão e aí puxa um para um lado, puxa você para o outro lado, né? Vira, vira, eu fico imaginando um dia que vai aparecer repórter, sabe? Comandante Hamilton entrar ao vivo. Alô, Latena, né? Que é um evento quando o deficiente cai. Mas por que que eu conto isso? Porque eu poderia vir aqui e falar uma história triste sobre a minha deficiência. Porque ser deficiente, a princípio, não é engraçado. Mas mesmo assim, vocês riram. Por quê? Porque vocês são maldosas? Não. Porque eu mudei isso. Porque eu escolhi a história, você escolhe a história que você quer contar. e eu escolhi uma história boa, uma história positiva. Eu poderia chegar aqui e contar uma história triste, mas eu fiz vocês sorrirem do meu problema. Então, é só você que pode mudar a perspectiva do seu problema. Muitos deficientes reclamam que são chamados de coitadinho. Por quê? Eu duvido que alguém, depois dessa palestra, vai achar que eu sou coitadinha. O povo do Sudão estão procurando até hoje, né? Coitadinha, realmente, eu tenho certeza que eles não acham que eu sou. Então, só você é responsável por mudar essa perspectiva, por mudar a sua maneira de enxergar as coisas. Então, eu gosto muito do conceito de estupidez do Albert Einstein. Não sei se vocês conhecem, que ele diz, estúpido é fazer a mesma coisa, repetidas vezes e ainda esperar mudança. Quer dizer, você faz igual e você vai e reclama e ainda está fazendo igual. a maioria das pessoas realmente tem um problema em relação à sua vida, seja amorosa, seja profissional. Quando você vai perceber a essência do problema, elas estão cometendo os erros repetidos. Elas estão sempre fazendo as mesmas coisas. E essa é a cara do Einstein rindo da gente toda vez que a gente fica cometendo os mesmos erros. E aí, o que acontece? sempre que eu conto essas histórias, as pessoas depois das minhas palestras ou depois de assistirem os meus vídeos no canal no YouTube, as pessoas sempre dizem, Jéssica, eu estou com vergonha depois de ter visto tantas histórias e ter visto o tanto que eu reclamava. E aí eu digo, não, vergonha você tem que ter agora. Se a partir de agora você está me dizendo isso, quer dizer, você percebeu que deve mudar, mas ainda assim você continuar repetindo os mesmos erros. Lembra do estúpido? É exatamente isso. Então, se você quer mudar, faça agora. Aí você pode dizer, ah, Jéssica, tudo bem, eu não fui estúpido, eu não fui medíocre, eu fui corajosa. E aí, o que eu não tive foi sorte. Só que o que acontece? Você precisa, essas mudanças, elas não são repentinas. A minha maneira de pensar não foi repentina. É um pouquinho a cada dia que você muda. Porque tem até um método muito bacana que se chama método Kaizen. O método Kaizen, ele é um princípio asiático que é difundido principalmente nas grandes montadoras, nas grandes empresas multinacionais, que é um método de melhoria contínua. O que é melhoria contínua? Não importa o quanto você faz em um dia, mas sim que você faça um pouquinho a cada dia. Se você faz um pouquinho de qualquer atividade, seja uma atividade física, seja uma atividade de leitura, seja um bom dia, um carinho que você faz em uma pessoa. Às vezes, um segundinho ali que você olha diferente, que você faz algo diferente. Imagina como você vai estar daqui a um ano. Porque daqui a um ano você vai querer ter começado hoje. Você vai olhar, nossa, se eu tivesse feito isso, um ano atrás eu estava pronto. E aí, se você ficar esperando o dia que você vai, realmente tem tempo. tem alguém aqui que adia academia, exercício físico? Sempre tem, né? Eita, olha só. Bem nosso superintendente, né? Então, o que acontece? A academia é chato mesmo, porque você pensa, você tem que se arrumar. Aí, você chega em casa, se arruma, bota a roupa de academia, vai para a academia, fica lá uma hora, volta e tem que tomar banho, se arrumar. Realmente, você perde ali pelo menos uma hora e meia do seu dia. Agora, imagina se você faz 60 segundos de uma atividade por dia. Eu duvido que você não tenha 60 segundos do seu dia. Tem gente que diz, ah, porque não deu para responder a sua mensagem aqui no WhatsApp. 60 segundos do seu dia, você não tem. E aí, tem vários personal trainers agora que estão trabalhando justamente com esse método, que é pouquinho de exercício. Imagina, você pega, você que está parado, você pega uma corda e pula a corda durante, marca no cronômetro, pula a corda durante 60 segundos, quero ver como você vai estar daqui a um ano. Porque não adianta você liberar duas horas do seu dia, a gente sempre vai se ocupando. Agora, se você usa 60 segundos do seu dia, vai aumentando, depois coloca 120 segundos. Faz ali, a gente já fez esse teste, 120 segundos de pula chinelo, sai morta, destruída, acabado, acabou a pessoa. 120 segundos, é muita coisa. Então, melhor você começar assim, um pouquinho a cada dia, do que ficar esperando a hora perfeita para começar. Isso acontece muito com as esposas que reclamam do marido, aquele dia, ah, mas você não me leva mais para jantar, a gente não faz mais nada diferente, não me dá flores, nada, geralmente, são as mulheres que reclamam disso. E aí, o marido responde, ah, mas aquele dia a gente saiu para jantar, te dei até flores, ok, ótimo, aquele dia, e os outros dias? O que você fez? Porque é um pouquinho que você faz a cada dia. E aí, o marido geralmente responde, ah, porque nos outros dias eu chego cansado do trabalho. Não é verdade? Estou mentindo? Não. Pois é, mas aí o que acontece? Você pode estar cansado de trabalhar, ok, trabalhar cansa, e estudar também cansa, cansa, mas você não pode estar cansado para o amor da sua vida, não é verdade? Você não pode estar cansado para a sua esposa que você ama, você não pode estar cansado para os filhos que você ama, porque no início do relacionamento, eu tenho certeza, você tinha muito tempo, tinha certeza que você tinha, não tinha cansaço que te fizesse arregar, né? Mas aí depois o tempo passa e aí você vai adiando as coisas. Então, não fique cansado para o amor da sua vida, você não pode estar cansado. Seu filho não pensa que você está cansado, seu filho pensa que o pai não ama. A esposa não pensa que você está cansado, a esposa geralmente pensa que está com outro, não é verdade? Com outro. Mas então, as pessoas geralmente dizem, não, Jéssica, tudo bem, eu fiz isso, eu tentei melhorar um pouquinho cada dia, não fui medíocre, fui corajoso, não fui estúpido, mas sabe o que me faltou? Me faltou, foi sorte. Não rolou, não deu certo. E aí, então, presta atenção que eu vou ensinar vocês como é que faz para ter sorte na vida. Vira para o seu colega do lado e fala assim, presta atenção que ela vai ensinar como que vai ter sorte na vida. Fala para o colega do lado. Presta atenção. Presta atenção que esse momento é muito importante. Como que você faz para ter sorte na vida? Vou ensinar para vocês agora. Só, eita, eu estou na frente. sorte é nada mais do que competência mais oportunidade. Eu não acredito em sorte. Eu ralei muito para estar onde eu estou hoje, para conseguir fazer, ter a minha independência, começar tudo do zero desde os seis anos de idade. Isso não é sorte. Isso é muita competência. e oportunidades, claro. Só que oportunidades não é alguém aparecer com você. Para ter oportunidades, você precisa criar coisas novas. Você precisa ser inovador. Aí você fala, massa, agora vou ter que criar coisa nova, né? Não necessariamente, porque inovação nunca é criar algo novo. Inovação é fazer novas combinações. Imagine só, eu imagino, vamos colocar aqui um exemplo para vocês entenderem como é inovação. Bom, vocês conhecem muitos palestrantes, certo? Beleza, conhecem muitos palestrantes. Vocês conhecem também muitas pessoas que são deficientes. Vocês já devem ter visto por aí vários deficientes. Sabe-se que existem muitos deficientes. E existem também muitas pessoas que foram para a África. Ok. Mas quantos palestrantes deficientes que foram para a África vocês conhecem? A louca da Jéssica. Então, é aí que surge a inovação. Eu não criei nada novo, mas eu utilizei de elementos diferentes. Quando você pensa, nossa, mas o homem já inventou a roda, que coisa incrível. Não, mas naquela época, ok, não tinha roda, mas não tinha coqueiro? Coqueiro não dá coco? Cocaia no chão e saia rolando? Pronto, aí é a dica. As coisas não são criadas do nada, do além. O computador, se você for pensar a estrutura básica de um computador, nada mais. É com uma máquina de datilografia como a televisão. A formação é aquilo ali. Mas a maioria, o avião não é por acaso que tem asa, né? Foi inspirado no quê? Então, é isso que acontece em relação à inovação. E você precisa fazer isso? Você pode dizer, ah, mas eu estou aqui, estou concursado, sou servidor, não preciso inovar. Mas, se você ficar parado na sua vida, onde você cai? Na mediocridade. E a inovação não é um setor só para você criar, você não precisa ser engenheiro para inovar. Você precisa inovar na sua vida cotidiana, no seu relacionamento, no seu relacionamento com os amigos, no seu trabalho. E aí, isso está muito atrelado ao conhecimento em T, que é algo muito difundido, principalmente nos Estados Unidos, o pessoal dos recursos humanos, que é o conhecimento horizontal junto com o conhecimento vertical. O que é o conhecimento horizontal? São coisas que você viu aleatoriamente na sua vida. Uma peça de teatro que você foi, um show, uma música que você ouviu, uma revista, você estava ali na sala de espera do dentista e viu uma revista sobre cachorros. E aí, você vai armazenando uma série de informações que, a princípio, parecem não ter nada a ver. Só que aí, na hora, você olha em alguma situação e consegue aplicar aquilo no seu conhecimento vertical, que é o seu conhecimento específico, é a sua formação, é aquilo com o que você trabalha normalmente, aquilo que você estudou, aquilo em que você é especializado. Esses dias mesmo, até dei um exemplo, eu fui fazer uma palestra lá em Praia Grande e tinha uma esfirraria. Eu não conhecia esfirraria. Eu sou de lá, não sei se isso existe em Brasília, vocês já viram uma esfirraria? Não. É que são esfirras. Aí, você imagina, se abre um exemplo bobo, mas vamos falar que a gente abre uma esfirraria, aí bomba, porque é uma esfirraria, é algo diferente, é um negócio lá de esfirra. Não, pô, aí parece ser uma coisa incrível, mas não, é um negócio lá de Praia Grande, eu só trouxe para cá. Então, isso que é inovação, você vê elementos diversificados e aplica aquilo no seu conhecimento vertical, aquilo que você faz normalmente. Então, principalmente quando a gente vai em congresso, quando a gente viaja, mesmo que a gente viaje com os amigos, procure conhecer pessoas novas, procure fazer experiências, ter experiências em que você conheça, encontre pessoas novas. às vezes você vem aqui em uma palestra, sente-se do lado de uma pessoa que você não sente normalmente, que você não sente normalmente, porque é isso que vai fazer com que você agregue informação para você, que você melhore o funcionamento do seu mindset. Imagine que esses dois círculos que estão aí no slide, que eles são, representam o conhecimento de duas pessoas diferentes. São duas pessoas ali, imagine que quando essas duas pessoas se encontrem, imagine que as duas trabalham no ANEL, as duas são servidoras da área de direito, quer dizer, tem muito conhecimento em comum, muito mais do mesmo. Então, elas têm várias áreas em comum e quando elas se encontram, vai formar, claro, uma intersecção, que é aquilo que há em comum entre as duas. O que há em comum entre as duas pessoas é muito grande, porque elas são da mesma realidade, é tudo de Brasília, é tudo da ANEL, é tudo do Estudor Direito, na UNB, por exemplo. Então, é muita coisa igual. E ali, fica para a diversidade, para o conhecimento que agrega coisas diferentes, só aquele pequeno vazio ali. Agora, o que acontece quando você conhece uma pessoa diferente? Esse vazio aumenta e o conhecimento em comum diminui. E é nesse momento, quando você junta essas duas pessoas, você tem mais diversidade, você tem mais aprendizado. O que a NASA faz para recrutar pessoas? Ela procura justamente pessoas com poucas intersecções. elas não montam uma equipe com gente igual. Imagina se na NASA tivesse um monte de engenheiro do ITA, com a mesma formação, brasileiro. Que equipe é essa? Que só tem mentes que pensam iguais? Então, eles montam, teve uma vez até, provavelmente vocês conhecem, o Murilo Gan, que é um comediante, ele é formado em engenharia, ele fez um estágio na NASA. E aí, todo mundo, os amigos dele, super bravos com ele, porque como eu que estudo engenharia há anos, fiz mestrado, como que você que é comediante, nem atua mais na área, conseguiu um estágio na NASA? Porque na NASA não tinha comediante ainda. Não tinha brasileiro comediante com a formação. E aí, eles montam uma equipe, eles têm ali um projeto, esse projeto que ele participou mesmo, é uma equipe de 80 pessoas, onde as intersecções são tão pequenas que quando surge um problema, você tem várias possibilidades de resolução de problemas. Então, quando você vai em um congresso, você vai em uma viagem, quando você está montando, de repente, uma equipe para algum projeto, procure essa diversidade, que é isso que vai agregar, realmente. Essa imagem aí são das minhas best friends lá no Sudão. Vocês já disseram em algum momento, ou conhecem alguma pessoa que já disseram que não viaja para o exterior porque não fala inglês fluentemente? Isso é muito comum, né? Pois é, eu não falava uma palavra do idioma delas e elas não falavam uma palavra do meu. Elas não falavam nada de inglês, nada de espanhol, nada do que eu falo e elas não falavam nada além de um dialeto árabe-sudanês que eles têm lá. Mas, mesmo assim, a gente se comunicou. Mesmo assim, a gente conversou, sei que elas estudam medicina, sei quais são os sonhos delas, a gente almoçou, a gente conversou muita coisa. Por quê? A gente se comunicou por gestos, por sorrisos, por olhares, porque a coisa o que eu mais queria ali era me conectar a elas. E aí, que quando você mais quer é conectar com alguém, essa conexão vem da alma. Porque se você não tem a solução, se ninguém te deu a solução, você se torna ela. Se ninguém veio com a solução pronta para você, não tem problema. Torne-se ela, você pode ser essa solução. E a gente encontrou essa solução. E uma das pessoas que mais me ensinaram isso na vida, sobre como encontrar a solução dos nossos problemas, como enxergar os nossos problemas diferentes, ela se chama Alice. Alice Adong. Essa Alice, ela mora no norte de Uganda. E ela foi sequestrada pelo Joseph Kony. Quem é Joseph Kony? O Joseph Kony é um dos dez mais procurados do mundo pela Corte Penal Internacional. Ele é acusado de vários crimes de guerra, mas só para resumir o currículo dele, ele é acusado de deslocar mais de dois milhões de pessoas de suas casas por conta da guerra que ele causou ali na região de Uganda, Sudão do Sul, Congo. E, além disso, ele também é acusado de transformar em soldados nada mais nada menos do que 66 mil crianças. E dentre essas crianças estava Alice, que eu tive a honra de conhecer pessoalmente. que, quando eu conheci a Alice, ela já tinha fugido da milícia, por isso eu encontrei ela. Porque a milícia... Eu não encontrei o Joseph Kony, infelizmente, mas a Alice, ela conseguiu fugir da milícia porque a milícia fica embrenhada no meio da mata, ela não fica nos vilarejos. Eles se espalham no meio da mata, ali na floresta do Congo, que, inclusive, é a segunda maior floresta do mundo, só perde para a Amazônia. Então, ele ficou ali no meio e eu encontrei a Alice e, claro, que a primeira coisa que eu fui perguntar para ela é o que você acha do Kony? Me conta que bafo é esse, menina. Conta aí como foi a sua experiência com o Kony. E aí, ela me respondeu, não, eu gosto muito do Kony. Falei, como assim você gosta do Kony? Aí, ela me respondeu, não, porque tudo o que eu sei hoje, eu aprendi com ele. Não tinha relação com aquela síndrome de Estocolmo, que é conhecida quando você se apaixona com o sequestrador. Não era isso. Porque, no caso da Alice, o que ela sentia? Ela não sentia raiva, ela não sentia ódio, ela não sentia rancor, ela sentia gratidão. E por que ela sentia gratidão? Porque tudo o que ela é hoje foi graças ao tempo que ela passou na mata. Por quê? Ela trabalhou como enfermeira. E aí, ela foi sequestrada quando criança, ficou muito próxima da enfermeira do grupo, que era muito próxima do Kony. Ela, inclusive, foi uma das pessoas mais próximas do Joseph Kony. E ela aprendeu com o Joseph Kony a cuidar medicinalmente com ervas das pessoas na milícia. Então, ela hoje é uma enfermeira. Ela é uma enfermeira de medicina natural, que é a medicina mais difundida e mais importante na África. Afinal, nem todos os medicamentos industrializados chegam lá. Então, a medicina natural é muito presente. E ela aprendeu tudo isso com o Kony. Para você ter uma ideia, no meio da mata, ela fazia parto cortando o cordão umbilical com caco de vidro. Curava malária usando erva. Então, ela aprendeu tudo isso durante o tempo que ela passou na milícia. Por quê? Porque se você vai culpar alguém por algo de ruim que aconteceu com você, não tem problema. Você pode culpar alguém por alguma coisa ruim que aconteceu com você, mas você também precisa culpar pelas coisas boas. porque você é quem você é hoje é também pelos problemas que você passou. Então, hoje, eu sou muito grata à minha deficiência. Eu sou muito grata. Porque eu não esqueci, eu culpo ela pelas coisas ruins que eu passei. Passei muita coisa ruim, passei muito perrengue, passei bullying, passei vontade de acabar com tudo, passei. Mas hoje, eu também sou grata a ela. Porque eu culpo ela pelas coisas boas. Mas então, aliás, eu culpo ela também pelas coisas ruins. Então, eu tenho que culpar ela também pelas coisas boas. Porque eu tenho a vida que eu tenho hoje, eu sou quem eu sou hoje, graças à deficiência. Eu não sei te dizer como eu seria sem a deficiência. Porque eu sou assim, porque eu fiquei deficiente. Para você ter uma ideia, essa é uma foto da minha escoliose, é um raio-x da minha coluna. A escoliose é quando a sua coluna acaba ficando muito torta. E eu olhava para essa foto e eu me sentia realmente um monstro. Eu sentia que, eu pensava, putz, não vou ter ninguém. Quem que quer um monstro desse na vida? Então, eu achava que ia ficar sozinha. Eu realmente me achava um monstro. E, nesses momentos, eu cheguei, inclusive, a pensar em acabar com tudo, se é que vocês me entendem. Quando eu olhava para essa imagem. E aí, com todas as experiências que eu tive, com as viagens que me salvaram, eu realmente pude olhar para essa escoliose hoje e dizer até o que diz uma música da Maluma Galhães, que ela diz o seguinte, pode falar, não importa, o que eu tenho de torta, eu tenho de feliz. Então, é isso. O que eu tenho de torta, eu tenho de feliz. Foi isso que eu conquistei ao longo da minha vida. eu realmente posso olhar para essa foto, eu posso olhar para a minha deficiência e ser grata. Porque eu sou quem sou hoje graças a isso. Então, tem até um princípio japonês também que diz a mesma coisa, que é o Kintsugi. Fala Kintsugi, esse nome é muito bom. Kintsugi. O Kintsugi é uma técnica onde eles pegam vasos, esculturas, qualquer coisa que foi quebrada e eles se constituem. E aí, o que acontece? Imagina esse vaso, se você vê nitidamente que ele está quebrado, esse vaso intacto, financeiramente, inclusive, se você colocar ele ao lado do mesmo vaso intacto, ele vale muito mais, o quebrado vale muito mais. Financeiramente, é muito mais caro um vaso quebrado. Por quê? Porque, se ele foi quebrado, é porque ele tem história, coisas aconteceram ao redor dele. Ele tem experiência, ele tem cicatrizes. E é por isso que eles não escondem tentando remedar, tentando tampar o quebrado. Ao contrário, eles ressaltam. Por quê? Para valer mais, porque se você passou por alguma coisa, se você já se quebrou, já se remendou, é porque você tem uma história, essa história é muito mais valiosa do que a história de quem nunca passou por nada na vida. E é por isso que esse vaso vale muito mais. Opa, passei aqui. Aqui. Então, na hora que vocês olharem para o seu problema, na hora que vocês reclamarem do seu problema, pense que é ele que está te transformando. Seja grato a tudo que você passou na sua vida de ruim, todo mundo que já passou por alguma coisa, algum momento ruim, algum momento que você já sentiu vontade de chorar, algum momento que você já chorou, que já sentiu raiva, seja grato, você é quem você é graças a isso. E não esconde isso, não, não esconda. Não esconda. ao contrário, valorize. Valorize. Porque você se torna uma pessoa de muito mais valor. E, depois de passar por essa experiência, eu, ali, só para vocês lembrarem o mapa, eu estava já no Sudão, no Sudão, aí eu fui pegar um voo para o Sudão do Sul, porque por terra não tem como ir, afinal, eu já tinha sido expulsa, e eu estava sob ameaça de surpresa, e ali, aquela região nem tem estrada, você tem que pegar barco, tem que ir a pé, é uma viagem de, no mínimo, de 7 a 14 dias por zonas militarizadas. Aí eu fui de ônibus para o Sudão do Sul. Quando eu cheguei lá, no Sudão do Sul, eu estava, na verdade, no aeroporto, e eu não tinha muito dinheiro, como eu disse para vocês, eu tinha dinheirinho que eu ia recebendo aos poucos de freelancers, de trabalhos pequenos que eu tinha feito aqui no Brasil. E aí eu ia recebendo aos poucos, o pessoal ia me mandando. eu estava lá com uma graninha sentadinha quietinha ali no aeroporto, contando minhas moedinhas bem humildemente, quando sentou uma menina do meu lado. E eu tinha ficado sabendo que a hospedagem, a vida no Sudão do Sul é muito cara. Por quê? Porque o Sul foi muito mais afetado pela guerra. Então, eles, tudo que eles têm ali é importado, são comprados dos países vizinhos porque eles não conseguem produzir nada. Então, tudo é muito caro. E eu fiquei sabendo que uma hospedagem, uma diária ali no hotel Moquifo era coisa de 50 dólares. E 50 dólares era muito dinheiro para a graninha que eu tinha. Por dia era muita grana. E eu falei, cara, como é que eu vou fazer? E aí sentou lá no aeroporto essa menina do meu lado quando eu estava contando as moedinhas. E ela sentou, a gente começou a conversar e perguntei para ela, olha, você que conhece o Sudão do Sul, ela tinha me dito que era de lá, como é que faz para a gente, sei lá, não tem um hotel, um hostel, um albergue, uma coisa low cost que a gente pode usar. Eu não estou, eu estou com muito pouco dinheiro. Você não conhece nada mais barato? E aí ela respondeu, não, mas você está sozinha? Eu, é, estou. Ela, e você não tem dinheiro? Eu, hum, E você não tem onde ficar? Eu, hum, não. Ela, não, fica lá em casa. Aí eu fui, fiquei na casa dela. E aí, justamente pela falta de dinheiro, quer dizer, um problema que eu tinha, que era a falta de dinheiro, eu consegui entrar para uma família sul-sudanesa, graças a um problema. Quantas vezes você já não deixou de fazer coisas porque não tinha dinheiro? Quantas vezes você já não deixou de viajar porque não tinha dinheiro? E eu entrei para essa família, essa é a Rebeca que me recebeu lá, tinha até pão na casa dela, que para o Sudão do Sul era uma altíssima tecnologia. E ela me recebeu lá, justamente, eu entrei para essa família pela minha falta de dinheiro, por algo que poderia ter me prendido lá no início, quando eu pensei em fazer essa viagem. E ela me ajudou por um motivo, por um motivo muito básico, porque às vezes você fica pensando, por que essa menina fez isso? Nunca viu na vida como é que ela te colocou dentro de casa? E eu sei por que ela me ajudou. Ela me ajudou por causa de uma palavra africana, uma palavra que se chama Ubuntu. Ubuntu. Por causa disso que ela me ajudou, por causa de Ubuntu. O que é Ubuntu? Uma vez, um antropólogo estava fazendo uma pesquisa em uma tribo da África e ele fez um experimento com algumas crianças. Ele pegou uma cesta de doces com várias balas e chocolates e ele colocou embaixo de uma árvore. E ele falou, beleza, fica todo mundo enfileirado, quando eu gritar já, vocês correm, quem chegar primeiro, pega a cesta e o doce é de você, dessa pessoa. Quando ele gritou já, o que as crianças fizeram? Elas se deram as mãos e foram juntas atrás do doce. E todo mundo pegou o doce junto e repartiu. E aí, quando o menininho voltou, o antropólogo, claro, ficou olhando sem entender o que tinha acontecido, e um menininho voltou a ele e disse, tudo bem, tio, o buntum, o buntum, como eu posso estar feliz se as outras crianças vão estar tristes? Eu não consigo estar feliz enquanto o outro está triste. Então, se você traduzir para o português, o mais próximo que você chega da tradução é essa, sou o que sou porque somos todos nós. A pessoa que tem um buntum, ela sabe que ela não está isolada, ela sabe que ela depende do outro para viver porque ela não vive sozinha, ela não vive em uma ilha, ela depende muito das outras pessoas. Então, a pessoa com o buntum, ela está sempre pronta para ajudar. E eu vivi isso depois de, principalmente, que eu fiquei lá recebendo dinheiro no Sudão do Sul. Quando eu cheguei lá no país, beleza, fiquei lá na casa da Rebeca e eu tenho um banco internacional, até que é o Western Union, que era o banco que é o mais comum na África, e eu ficava recebendo esse dinheiro aos poucos. Tinha uma amiga aqui que ficava recebendo para mim esse dinheiro e mandava através desse banco. Eu sempre chegava no país novo, numa cidade nova e checava, olha, ok, pode mandar o dinheiro, tem o banco aqui. Ótimo. Quando ela foi me mandar, inclusive, lá no Sudão do Sul não tem nem energia elétrica, só que tem em 3G. Ah, a 3G de lá é ótima. Aí ela me mandou o comprovante do 3G para falar, olha, mandei o dinheiro para você. Aí, quando eu olhei, estava o Sudão. Eu falei, não, não é Sudão. Está errado. É Sudão do Sul. Por favor, por gentileza, volta lá. E cor diz que eu não consigo receber o dinheiro aqui. A separação é recente, mas a moeda já é outra. É outro país. Aí, quando ela foi aqui no banco, o sistema, ela foi procurar ali, foi explicar para a moça, né, moça, não é Sudão, é Sudão do Sul. e aí, não aparecia o Sudão do Sul, não tinha o país no sistema do banco. Não tinha o país no sistema. O país não existia. Aí, se minha amiga, inclusive, era do Rio Grande do Norte, ela só me mandou, conseguiu me ligar, ela só disse assim, mulher, esse país não existe, não. Não, agora deu merda mesmo, né? Porque, como eu ia fazer? E nisso, já estava confiada que eu ia receber o dinheiro, eu já estava gastando, porque leva um tempo essa transação. E eu, não, beleza, o que eu vou fazer? Aí, eu tinha que resolver umas coisas lá na imigração e eu ia descobrir um jeito de resolver esse problema, né? Porque meu dinheiro já estava acabando e eu não tinha dinheiro para sair do país. Aí, eu conheci lá uma pessoa, estava lá resolvendo as coisas de imigração e conheci uma pessoa, vi uma pessoa com a camiseta do Brasil. Aí, eu falei, gente, será que é brasileiro? Porque ali é muito raro ter brasileiro ali naquela região. E aí, eu fiquei ali com vergonha porque eu não sabia se era brasileiro. Os africanos gostam muito do nosso futebol, então, estar com uma camisa do Brasil não é uma novidade, necessariamente. E eu falei, cara, será que eu converso com ele? Será que não? É uma cara de árabe, dá medo, é o que mulher sozinha. Como é que eu vou fazer? E eu fiquei, fui ali naquele vai, não vai, até que eu decidi falar com ele. Fui falar inglês para não passar vergonha, vai que nem era brasileiro. E realmente não era. Ele era libanês. E aí, ele foi conversar comigo, e eu falei para ele, não, mas, e aí, você é daqui, você já conhece, por que você está com a camisa do Brasil? Aí ele, não, adoro o Brasil, adoro o Brasil. Eu morei já há um tempo no Brasil, inclusive, falo português muito bem, conheço várias palavras em português. Eu, ah, sério, o que, por exemplo, você conhece? e ele, ô, louco meu, falei, você aprendeu português com o Faustão. O que é pior? O que mais pode acontecer? E aí, eu contei a história, minha história para ele, eu falei, não, eu estou aqui com um grupo com mais sete árabes, que a gente está trabalhando com construção civil, e a gente é uma mulher no meio de oito, de oito homens, um do Kuwait, outro da Síria, outro do Líbano, o que é que eu vou fazer? Só que um dia muito grande, eu falei, vamos, seja o que Deus quiser, faz uma oração e vai. Aí, eu fiquei muito amiga deles, inclusive, quando eu cheguei lá no Sudão do Sul, descobri que realmente não tem energia elétrica no país inteiro. Não é porque não tem energia elétrica na casa de um, no país inteiro, porque tinha um gerador que fornecia para as principais cidades a energia elétrica, era um mega sistema que eles tinham. Mas, com a separação da guerra, o norte, que era tudo emendado, o norte parou de fornecer o combustível, então ele só tem energia na casa do presidente e no hospital, no principal hospital da cidade. Só. O resto é um breão, é um verdadeiro breão. Aí, eu fui lá para a casa, lá para uma casinha que eles tinham montado, eles trabalhavam com construção civil, a gente ficou conversando e eu perguntei para eles, gente, vocês que são de fora, vocês devem saber uma alternativa para receber dinheiro aqui, como é que vocês fazem? e eles me responderam da seguinte maneira, com a seguinte frase, dessa maneira, só se você sair deste inferno. Falei, ótimo, só que eu não tenho nem dinheiro para sair do inferno. Como é que eu vou fazer? Aí, eles se juntaram, a gente conversou bastante, no fim da noite, eles foram, eu estava indo embora para ficar na casa da Rebeca e ver o que eu fazia no dia seguinte e eles se juntaram ali, a gente foi se despedir e um deles se despediu de mim, colocou, me cumprimentou e deixou um bilhetinho na minha mão. Aí, eu não tinha energia elétrica, eu sentei no carro, peguei uma lanterninha que eu tinha, abri, era uma nota de 100 dólares. Falei, cara, é Deus, né? Aí, passou um pouquinho, o outro rapaz, um rapaz do grupo foi me deixar lá na casa da Rebeca. Aí, ele foi me deixar lá, ele me despediu de mim e, de novo, me cumprimentou e deu vários bilhetinhos na minha mão e falou, olha, acho que só te deram dólar e você vai precisar da moeda local. E aí, ele me deu mais dinheiros na moeda local. Eu falei, nossa, estou gostando, né, desse negócio de sair cumprimentando assim as pessoas. Mas, por que eles fizeram isso? Justamente, por causa do muito, né, como eu posso ser feliz se uma pessoa próxima a mim, se uma pessoa aqui do meu lado está triste, né? Então, eu sempre olho para essas minhas experiências de viagem e vejo o quanto o meu olhar sobre o mundo realmente transformou. Esses aqui na foto são os meus brothers refugiados. E esses refugiados, com certeza, claro, eles me ensinaram muitas coisas, mas o principal delas é o que realmente que transformou tudo, que foi o motivo pelo qual eu comecei a fazer palestras, o motivo pelo qual eu publiquei o livro, que é... Ele chegou para mim e disse, eu sei porque você está aqui. Você está aqui por causa da gente. Então, quando você voltar para o seu mundo, por favor, conta para eles que nós estamos aqui. E eu falei, tanto é que surgiu o livro, deixa eu ver, acho que tem a foto aqui, a capa. Aí surgiu o livro, Estamos Aqui, onde eu conto as histórias dessa viagem e eu conto também as experiências que eu tive com eles. Só que naquele momento eu percebi que eu podia fazer muito mais. Eu podia não só apenas contar que eles estão lá, mas principalmente somar essas histórias com a minha deficiência e usar isso para inspirar as pessoas, para mostrar que a realidade delas, na verdade, pode ser muito melhor se você simplesmente mudar o olhar sobre os seus problemas. Inclusive, depois de ter passado por tantas experiências, lembra que eu disse que eu sentia aquele vazio que eu ficava sempre tentando me preencher? Hoje eu tenho esse porquê. Porque o vazio nada mais é do que ter um propósito para te preencher. E o que é o propósito? Muita gente, quando eu pergunto o que é propósito, a pessoa diz que o propósito é trabalhar, porque eu vou para a NERL e eu trabalho. Não, porque o propósito não é o que você faz, é por que você faz. O propósito é o seu porquê. Então, por que eu faço as palestras, por que eu publiquei o livro? Justamente para poder contar as histórias deles, para cumprir o pedido de um refugiado e para inspirar as pessoas com essas histórias e com a minha própria história. É por quê? Por que você sai todos os dias de manhã para ir para o trabalho? Por causa de seus filhos, por causa de seu esposo, por uma meta que você tem de vida, por um planejamento. Por que você faz isso? É isso que transforma tudo. Essa minha amiguinha também era minha vizinha lá em frente à Rebeca. E, para finalizar, eu gosto muito de falar, na verdade, sim, para você ter sucesso mesmo na vida, eu sempre falo, olha, a gente sempre pode transformar problema em sucesso. Então, por quê? Eu consegui encontrar oportunidades até dentro da minha deficiência. Então, eu tenho duas dicas para vocês para mostrar como você pode transformar problema em sucesso, como você faz para ter sucesso na vida. São duas coisas. A primeira coisa é, você precisa ter saúde. porque sem saúde você não consegue nada. No final da viagem, eu comecei a passar muito mal. Já tinha entrevistado várias pessoas, já tinha falado com muita gente. E aí, eu estava planejando, deixando os últimos dias ali para fazer um safari, para ser turista um pouquinho, porque eu estava muito na meta ali de conhecer pessoas. Então, eu queria passear um pouquinho. mas aí, no final, eu comecei a passar mal, comecei a sentir umas dores no corpo. Aí, eu fui tomar um nosso remédio que nem é paracetamol, nosso remédio bonitinho. Vai ser só uma virose. Só que aí, o remédio fazia efeito de 8 em 8, começou a fazer de 6 em 6, comecei a tomar o remédio de 4 em 4, de 2 em 2. Não passava, não fazia mais efeito remédio. Aí, eu falei, não, acabei, quando eu fiz a minha última entrevista, aí, realmente, aí eu fui para um hotel, e fiquei lá quietinha, bonitinha, esperando, né, para pegar o voo, para seguir viagem para outros lugares para fazer esse safário. Só que, bem nessa noite, eu passei muito mal. E eu passei mal em um horário, em um horário impróprio para passar mal na África, que foi bem de madrugada, foi 3 da manhã. Por quê? Porque eu fui até falar com o cara da recepção, o moço da recepção, para perguntar, olha, estou passando muito mal, preciso ir para o hospital. Inclusive, ele já era meu amigo, a gente já tinha ficado, por quê? Porque eu sempre busco me conectar com as pessoas. Então, eu já tinha ficado amigo do moço da recepção, até bati no quarto dele, o bichinho estava dormindo, falei, olha, estou passando muito mal, preciso ir para o hospital. Ele, não, beleza, você espera só até dar 7, 8 da manhã, porque não tem como a gente ir agora, não tem como. Aí, nossa, agora, e às vezes a informação demais é triste, porque eu tinha acabado de ler uma reportagem, feita aqui no Brasil, sobre pessoas que estão nos últimos minutos de vida naqueles hospitais. E eu tinha, todas as descrições batiam, sabe? O principal era a boca seca, porque a pessoa sempre falava que estava com a boca seca, a boca seca, e eu estava com a boca muito seca. Então, foi meio desesperador naquele momento. Mas aí, eu consegui esperar, até as 7 da manhã, e eu fui para o hospital, passando muito mal. Não, era uma dor insuportável, uma febre muito alta, eu sabia que eu estava com uma febre muito alta, porque a cama estava muito quente, e uma dor que parece que estava apertando cada parte do meu corpo. Eu descobri partes do meu corpo, porque eu não sabia que existia ali naquele momento. e quando eu cheguei no hospital, eu fiz alguns exames ali, peguei o exame, foi rápido, peguei o exame, e aí já dei uma olhadinha rápida antes de passar para o médico, eu falei, não, mentira, o que é isso? Aí, a médica olhou para mim e falou, aí eu comecei a chorar, a médica falou para mim, você está chorando por quê, menina? É só malária. Só está com malária. Toma três remédios aqui, você fica boa rapidinho. Porque lá, malária é muito comum, né? Mas por que é importante ter saúde para ter sucesso na vida? Porque, não, eu tinha planos ali, eu tinha muitos planos. Eu estava pronta para ir fazer um safari, eu já ia, depois eu ia voltar para casa, enfim, mas no momento que eu não tinha saúde, eu nem lembrava de safari, eu não lembrava de hotel, eu não lembrava nem de voltar para casa, eu só queria conseguir melhorar. O meu objetivo se reduziu, você pode ter o sonho que for, você pode ter o sonho de ter casa, o sonho de ter carro, você pode ter o sonho que for na vida. Se você não tiver saúde, seu sonho se reduz a conseguir beber água, conseguir comer, conseguir fazer xixi e fazer cocô. Porque se você não está fazendo uma dessas quatro coisas, a sua meta vai ser conseguir fazer isso. Eu não conseguia beber água, eu não conseguia comer. Então, minha única meta ali era conseguir, porque o dia que eu conseguisse comer alguma coisa ali, era sinal de que eu estava melhorando. Então, você se reduz a nada. Por isso que ninguém melhor é melhor do que ninguém. Você só é pior do que alguém quando você não tem saúde. Porque aí você não tem a mesma capacidade. Agora, do contrário, vocês estão bebendo água? Estão bebendo água? Estão conseguindo beber água? Estão comendo? Está fazendo xixi? Está fazendo cocô também? Ah, então pronto. Então, vocês têm plenas condições de fazer o que vocês quiserem. Porque se não tivesse conseguido, aí o negócio ia estar feio. Então, essa é a primeira coisa. Você precisa ter saúde. E a segunda coisa que você precisa é ser rico. Você tem que ser rico para poder ter sucesso na vida. Só que não é essa riqueza. Você pode, claro, não tem nada de errado. Você pode ter muitos... Isso é o meu? Você pode ter casas, você pode ter uma conta bancária maravilhosa. Ótimo, maravilhoso. Parabéns para você. Mas, se você não usa esse dinheiro para aproveitar tempo com a sua família, para fazer uma viagem bacana, para sair para comer em um lugar legal, vou te falar, você é muito pobre. E você é pobre da pior pobreza que pode existir no mundo, que é a pobreza de espírito. Você é pobre de espírito. Porque de que adianta você ter dinheiro se você não usufrui dele? E usufruir, pode ser com muito dinheiro, você pode fazer uma viagem caríssima para Las Vegas, para a Europa, ou você pode ir ali em um parque fazer um piquenique. Mas use o seu tempo para desfrutar com a sua família. Isso está aliado ao seu propósito. Geralmente, o seu propósito de vida, aquilo que... O buquê da sua vida, geralmente, está aliado à sua família. Às pessoas que você ama. Geralmente, para responder essa pergunta, qual é o meu propósito? Às vezes, algumas pessoas ficam perdidas em relação ao seu propósito. E não é difícil responder a essa pergunta se você pensar como você quer ser lembrado pelas pessoas que você mais ama. Como você quer ser lembrado, né? Nos seus últimos dias de vida, como você quer ser lembrado pela pessoa que você mais ama, pela pessoa que realmente importa na sua vida? Eu quero ser lembrada por duas coisas, e é disso que você tem que correr atrás. Eu quero ser lembrado por alguma coisa que eu disse, e eu ajudei essa pessoa, inspirando essas pessoas. e eu quero ser lembrada por levar algumas pessoas, as pessoas mais importantes para mim, em viagens inesquecíveis. Pode ser para o Sudão também, não tem problema. Mas eu quero ser lembrada por essas duas coisas. Então, a minha meta é sair por aí, esperando as pessoas e viajando. Isso é o meu propósito, é o porquê. Então, qual é o seu propósito? E, depois de tudo isso, eu realmente percebi que a gente pode mudar, sim, o mundo. E não é a utopia, papinho de menininha sonhadora que você pode mudar o mundo. Sabe por quê? Eu estava lá no Sudão e eu escutei essa frase de uma guerrigueira que me disse, depois de ter visto várias coisas ruins, depois de ter visto uma realidade que é muito difícil de mudar, é muito difícil de mudar. E eu fiquei meio frustrada, até um pouco, depois de ver tanto problema, e me sentir tão impotente. Mas, então, ela me disse, menina, tente mudar o mundo. Tente. Você pode tentar. Mas, se você não puder, conte sobre isso. Passe isso adiante. E eu sei que, depois que eu mudei o meu olhar sobre a minha vida, sobre a minha deficiência, minha mãe mudou o olhar dela, que era uma cabeça muito fechada. Ela mudou o olhar. As pessoas à minha volta mudaram o olhar. As pessoas à minha volta não me veem como coitadinhas. As pessoas à minha volta mudaram o olhar dela sobre o mundo e sobre o mundo delas. E, a partir do momento que essas pessoas que estão à minha volta mudaram o seu olhar, elas mudaram o olhar de outras pessoas que estão à volta delas. Então, é assim que você consegue mudar o mundo da sua família, que você consegue mudar o mundo, aí vai crescendo. Você pode mudar o mundo da sua comunidade, o mundo da sua empresa, do seu departamento. E aí cresce. Então, é por isso que eu acredito que a gente pode mudar o mundo desde que a gente mude o nosso primeiro. Isso é o mais importante. E, depois de tantas experiências, eu conheci trabalhadores escravos, conheci refugiados, conheci gerentes de banco, políticos com cargos importantes, conheci ciganos, conheci índios, e todos, sem exceção, independente da quantidade de dinheiro na conta, independente do cargo em que ocupam, todos, sem exceção, têm uma muleta. Todo mundo tem uma muleta. Todo mundo tem uma desculpa, uma coisa que, às vezes, impede elas de avançar. Todo mundo tem um problema. E o nosso papel, na vida, é resolver essas muletas. Sejam as nossas muletas, sejam a muleta dos outros. Imagina se o setor de RH não resolve os problemas deles aqui na ANEL. Imagina o contador que não resolve o problema, o médico que não resolve o problema. A função de qualquer profissão no mundo, de qualquer pessoa no mundo, é resolver os problemas, é resolver as muletas das pessoas. Então, a gente pergunta, qual é a sua muleta? Vira para o seu colega do lado, e pergunta, qual que é a sua muleta? Pergunta para ele, qual que é a sua muleta? Isso. Qual é a sua muleta? Qual é o problema que você resolve? O que tem te pedido de avançar? É tempo, é desculpa de tempo, é desculpa de um estudo que você precisa, um curso que você precisa, e não vai. O que é? O que tem te pedido? E no que você pode ajudar a resolver as muletas dos outros? Isso é o mais importante. Porque eu digo, essas aqui são as minhas muletas. Elas poderiam ser as minhas desculpas. Mas foi bem nelas que eu encontrei as minhas soluções. E lembra da pergunta do início? Será que vai dar certo? Bom, eu acho que agora vocês já têm as respostas, né? Porque não são as nossas condições, mas são as nossas decisões que determinam todo o nosso sucesso, toda a nossa felicidade na vida. É isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, gente. Aqui tem o contato para o site, até o livro, tem como comprar no site, tem também o canal no YouTube, que é o Como É que é Jéssica, as redes sociais. Está bom? Obrigada, gente. Obrigada, gente. O Sudão, eu tenho um certo receio de voltar lá, porque eu passei muito perrengue, e era muito quente. Eu gosto mais de lugar frio. Mas eu tenho vontade de voltar na Etiópia, em Uganda, que são lugares legais. Agora, eu estou com um projeto de fazer a fundação, estamos aqui, e levar isso adiante, e provavelmente eu voltarei para todos esses lugares e irei a mais lugares tão difíceis como o Sudão. a outra, eu tenho que trocar. Obrigado. Então, agradeço vocês que ficaram conosco até o fim. Agradeço muito, muito a fala da Jéssica. Eu acho que são depoimentos e experiências de vida que realmente nos motivam. Eu fiquei me lembrando, durante a sua fala, tem uma fala do Jean-Paul Sartre, na perspectiva do existencialismo, em que ele diz, olha, não importa o que o mundo fez com você, o que importa é o que você fez com o que o mundo fez de você. Então, essa questão, eu gostei muitíssimo daquela ideia do apesar de. De certa medida, se a gente pudesse fazer as coisas sem nenhum apesar, quase que aí era mais, não era mais que é obrigação. A grande questão é que todo mundo tem os seus apesar de e fazer, ir em frente, fazer da sua vida uma vida boa, uma vida com sentido, apesar de todo um conjunto de outras coisas, é o que realmente importa. Então, fico muito, muito feliz, gostei muitíssimo da experiência toda e gosto muito de ver a alegria com que você fala da sua vida e das suas coisas. eu acho que isso é um elemento evidente de quem está vivo, de quem está inteiro, de quem está envolvido com o que está fazendo. E, como eu costumo dizer lá para o meu pessoal, eu adoro gente viva. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, meu bem. Que bom que você gostou. Obrigada. 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 Obrigado.